Fala galerinha, esse é mais um vídeo do Elefante Literário, né, pra falar sobre Halloween e mais Halloween do que esta cara de sono, vocês não vão encontrar hoje Hoje eu vim trazer aqui os livros que eu vou ler na Maratona Literária que Melina Souza criou vou deixar o link pro vídeo dela aqui no box de descrição e vou deixar aqui nos cards também e vamos lá A Maratona Literária de Halloween 2020 vai acontecer durante o mês de outubro inteiro e funciona daquela velha maneira, né? Tem times que você pode escolher pra participar e tem vários desafios Um dos times é o time Travessuras, que é pra aquelas pessoas que gostam do Halloween mais sombrio mais trevoso, mais darkness, com leituras assustadoras, com conteúdos mais pesados e tem o time Gostosuras, que é quem gosta do Halloween, mas gosta da vibe mais tranquila mais descontraída, fantasiosa e além desses dois, tem a Junção, que é o time Travessuras e Gostosuras pra quem gosta tanto da parte amedrontadora, sombria, assustadora e tenebrosa e pra quem gosta da parte tranquila, levinha, que é o time do qual eu tô fazendo parte e pra você participar e escolher o seu time, preenche o formulário eu deixei o link aqui no box de descrição é o formulário original da Maratona, certo? que Melina criou então vai lá, preenche, não esquece pra poder ter tudo registrado, caso você ganhe algum sorteio, olha aí além disso, tem link de playlist no Spotify tem um link pra um Twitter específico da Maratona que inclusive eu vou deixar o usuário aqui aparecendo mas tá o link no box de descrição também e os desafios desses times, dos livros que as pessoas podem ler devem ler, ou se não quiser não ler também pega de outro jeito estão todos inclusos num bingo literário que é esse que tá aparecendo na tela agora tem 35 desafios escolhidos e você pode escolher qualquer um deles ou nenhum deles fica a seu critério vale lembrar ainda que ainda tem uma tabela de filmes e séries que é esta aqui e tem também, a partir do mês de outubro vai começar a desafios fotográficos que você pode, né, participar pra gerar um engajamento personalizar todas as suas redes sociais com o clima de Halloween mas vamos embora pra os livros ah, antes dos livros, aqui no box de descrição também vai ter uma lista com todos os canais hosts, né, convidados por Melina pra participar da Maratona que vão estar nas lives, nos sprints interagindo com todo mundo, tá certo? Deus, pai, pensei que não ia mais parar de falar o seguinte é esse o primeiro livro que eu vou ler é Contos de Terror para Crianças Insones de RM Paiva esse aqui é um autor daqui de Natal né, um autor potiguar e esse livro se enquadra nos seguintes desafios fantasmas, espíritos e entidades monstros e terror nacional e tem 95 páginas quem tiver paciência vai fazendo as contas aí pra saber quanto vai ter no final porque eu mesmo não lembro mas eu acredito que tem 3.600, 3.500 páginas no total talvez um pouco mais talvez mas aí a gente vai fingindo que tá tudo normal o próximo livro que eu pretendo ler na Maratona tem muitos livros, minha gente ah, meu Deus, isso é o mesmo que eu tô fazendo desse canal na minha vida inteira é Tempo de Espalhar Pedras de Estevam Azevedo esse aqui eu inclusive descobri faz pouco tempo é um autor que nasceu aqui em Natal RN mas ele vive em São Paulo, não sei o que e esse livro ganhou o prêmio de livro do ano pelo Prêmio São Paulo de Literatura em 2015 tava aqui encalhado na estante eu só sei que é de um autor nacional não sei se encaixa em outros desafios mas a gente faz de conta que se encaixa vou ler também se tudo der certo porque faz anos que eu enrolo pra ler Suicídios de Rafael Montes tem até aqui uma tag escrito 4 dias que é o tempo que eu tinha colocado pra ler esse livro antes de sair adicionando outros livros e pronto por enquanto é isso que a gente tem por aqui vamos ver no que é que vai dar mas eu acredito que eu leio em menos tempo porque tem umas letras bem grandes a diagramação é ótima dessa edição aqui esse aqui se encaixa, inclusive o outro eu nem lembro na categoria de se encaixa, como eu disse, né esse se encaixa na categoria de thriller basicamente, eu não sei mais sobre o que fala esse aqui é um thriller eu acho que é thriller, thriller outro thriller que eu vou colocar na minha maratona aproveitando, né vai ter uma leitura coletiva do canal Fala Lucas vai lá no canal dele bota lá no... aqui na pesquisa Fala Lucas depois desse vídeo pra ver essa leitura coletiva que vai rolar também é a Garota do Lago Charlie Don Lee muitas pessoas têm esse livro tava aqui na minha estante parada vou aproveitar pra pegar porque thriller em maratona é sempre bom porque dá uma acelerada na leitura, né normalmente tem uma leitura mais... como é o nome? normalmente tem uma narrativa mais ágil e que é boa de ler quando você quer ler e pronto já parei até de falar as páginas dos livros, né é pra não passar mais vergonha aqui nesse vídeo vamos pra frente continuando com os livros o próximo é Honey e o Sino da Divisão de Jin Anotsu esse aqui se enquadra nas seguintes categorias bruxas e feitiçaria e autor não branco é um autor nacional pretendia ler em 3 dias na verdade olhando bem a diagramação agora talvez eu leia em 4 mas talvez também dê tudo certo, né e eu leia em 3 se ler em 3 vai dar tudo certo mas eu não posso ler todos os livros em 3 dias porque tem muitos eu acredito eu não fiz nem a conta eu vou contar daqui a pouco próximo livro é um livro que se enquadra na categoria de livro assombrado livro de morto-vivo e livro que virou filme que é a noite dos mortos-vivos de John Russo isso aqui faz parte de um box que são três livros da Darkseid que é esse Os Goonies e Psicose esse aqui eu coloquei pra ler em 3 dias porque a diagramação dele a letra é assim, ó na página a pessoa não sabe nem onde começa onde termina não tem nenhum espaço pra pessoa respirar entre uma linha e outra e vamos pra frente aí também tem pra quem gosta desafios de graphic novel e mangá e pra graphic novel eu coloquei Saga volume 2 eu li o volume 1 acho que faz um mês dois meses mais ou menos até comentei aqui no canal e gostei muito dessa história tô doido pra terminar e aí pronto Saga vamos ver no que é que vai dar pro desafio de mangás eu coloquei dois mangás que eu ouvia falar muito lá em 2015 aqui no booktube e tenho aqui em casa que são bonitinhos ó essas capas o cão que guarda as estrelas e o outro cão que guarda as estrelas um e outro a continuação um do outro e mangá e graphic novel sempre é bom em maratona pela mesma questão do thriller né é uma questão rápida mas é ainda mais rápido de ler então esses três aqui eu pretendo ler em um dia só vamos ver se vai dar certo espero que dê né se você pensou que acabou você pensou completamente errado eu ainda vou ler vários ebooks inclusive um deles é Coroa da Meia Noite o segundo volume de Trono de Vidro vou dar continuidade a essa série junto da leitura coletiva dos Destronados se eu lembrar eu vou deixar o link aqui no box de descrição também mas vai dar tudo certo eu vou lembrar e eu li o primeiro faz tempo achei bem legal não lembro quase nada da história eu vou ter que reler provavelmente provavelmente mas aí vou dar continuidade porque o povo fala tão bem às vezes tem polêmica às vezes né gente que ama gente que odeia vou ler pra saber no que é que vai dar e outro minha gente que eu tô até suando só de pensar eu vou tentar terminar em outubro apesar dessa imensidão de livros que eu já tenho aqui pra ler que é A Dança da Morte eu já comecei a ler no mês de setembro neste mês que esse vídeo tá saindo inclusive é uma leitura coletiva também do canal Patrícia Lima e daí é isso no momento eu acho que faltam umas 700 páginas mais né que são 1.300 sei lá umas 800 900 talvez pra terminar espero que dê tudo certo tô gostando da leitura mas chegou num ponto que os capítulos são 6 horas por capítulo não tô botando assim muita pressão nessa leitura mas o que tiver que ser vai ser né vou também ler alguns outros outras obras em ebook assim vou ler não vou me propor a ler vou primeiro ler os físicos aí depois dos físicos que der tudo certo eu terminar eu leio o ebook né os ebooks um deles é Caminho Longo que se enquadra no desafio de livro LGBTQIA+, e tem 200 páginas vou deixar a capinha aqui do lado e aí vem os contos né os livros um pouco menores diminuindo gradativamente A Maldição do Carneiro de Ouro que tem 127 páginas se Deus quiser vai dar certo Alec do Um Bucarolic falou muito bem nesse vídeo em um vídeo recente inclusive e espero que eu goste bastante outro é Eu, meu melhor amigo e o cadáver que acabamos de enterrar que se enquadra na categoria Halloween para Medrosos eu não sei se se enquadra nessa categoria mas pelo título na verdade que é uma coisa meio descontraída na verdade não é uma coisa descontraída é um cadáver que foi enterrado talvez seja uma coisa triste talvez tenha até havido um crime mas eu coloquei nessa categoria porque me deu vontade eu acho que deve ser uma coisa mais descontraída e tem 31 páginas coisa super tranquila né pra ler em maratona é ótimo se der certo eu leio até no mesmo dia que eu leio esses mangás e essa graphic novel o penúltimo que eu pretendo ler é A Noite Tem Mil Olhos né é um ebook também também é um conto 23 páginas bem curtinho tô doido pra ler e pra terminar aí minha gente como se já não bastasse eu vou só dizer quantos livros tem aqui 15 já tem 15 obras aqui incluindo os mangás incluindo graphic novel incluindo os contos se tudo der certo ou na verdade se eu tiver vontade eu vou pegar pra ler O Feitiço dos Espinhos lançamento da editora Literalize que chegou aqui em casa esta semana uma coisa que me animou a ler esse livro por causa da diagramação que é simplesmente perfeita tem tipo 3 linhas por página e vai ser eu acho que é uma leitura bem rápida mesmo se brincar e eu tiver disposto que eu leio num dia talvez em dois aí vai ser ótimo né só sucesso nessa maratona pra mim tudo certo agora são o que? 16 livros tô doido talvez perdi a noção com certeza como sempre acontece em maratonas porém recentemente eu tenho tido sucesso em maratonas tanto na MLE quanto na Spring Read que tá acontecendo agora eu tô quase tendo sucesso se eu tô olhando pro livro ali falta 100 páginas pra eu ler eu tô enrolando tô mas eu devia terminar hoje porque amanhã hoje no dia que tá saindo esse vídeo no caso que é o desafio Forest que vai acontecer pra gente ler cartas pra Marte e todo mundo junto lá no canal de Kabuki mas enquanto este momento não chega esse aqui é o sofrimento que eu vou passar no mês de na verdade ainda falta o livro né que eu não tenho todos no mês de outubro na maratona de Halloween boa sorte pra mim boa sorte pra todo mundo espero que dê tudo certo pra todos nós paz, saúde e vida nova não esquece de preencher o formulário pra participar da maratona tudo certinho lá dizer o seu time vai lá assistir o vídeo de Mel porque tá bem completinho tudo super bem explicado e se você assistiu esse vídeo até aqui muito obrigado vamos embora participar da maratona tirar esse livro encalhado da estante lê tudo porque o mês de outubro vai ser show a gente se vê já já aqui no Elefante Literário não esquece de seguir as redes sociais que tão aparecendo de vez em quando aqui embaixo e valeu